Hoje, 15 para o meio-dia, a nossa ginástica artística masculina estreia na Olimpíada. 3 da tarde, tem Brasil e camarões no vôlei feminino. E às 10 da noite, Brasil e Suécia no futebol feminino. Voltamos aqui com a nossa Manhã Olímpica, diretamente do Parque Olímpico. Você estava acompanhando o Brasil e Noruega, demos uma pausa, intervalo de jogo, Brasil está na frente. Mas quem está atrás, viu gente, são os torcedores que levaram a pior. Parece que tem uma confusão ali na porta da Arena do Futuro. O Ivan Moret está por lá, ao vivo, para mostrar tudo para a gente. Ele estava na Arena do Futuro, agora já foi lá para a porta do parque, que também está tendo confusão. Bom dia mais uma vez, Ivan. Tudo bem, Fernanda. Bom dia mais uma vez. Eu estou aqui na entrada do parque, na Avenida Belar do Bueno. A gente nota que existe uma fila a perder de vista. Segundo algumas pessoas passam, dizem que a fila a gente não consegue avistar daqui. A fila tem mais de 2 quilômetros. As pessoas estão entrando única e exclusivamente por essa fila. Depois disso, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, o Fabinho, de mostrar. Ali, elas são arrebanhadas. Como se fosse percorrer um caminho enorme. E aí, aqui, nessa ponta, elas são divididas em duas arenas. Do lado de dentro, existe uma revista no raio-x, né? E esse raio-x, existem pelo menos 18 pontos de fiscalização. Eles estão ociosos. A gente notou que ali tem espaço. O problema é a demora nessa fila. A fila demora muito. As pessoas... Aqui, ó. Existe aqui... Na verdade, a gente nota que precisa de uma adequação para orientar as pessoas que estão chegando. Aqui na entrada do parque. E a quantidade de pessoas é muito grande. Muita gente resolveu vir no mesmo horário. Então, a fila é enorme. O que eu noto aqui, ouvindo das pessoas, é que ninguém está recebendo uma orientação adequada para onde deve seguir. O fato é que, na parte interna do parque, precisa passar, primeiro, pelo raio-x, né? São pelo menos 18 pontos de fiscalização. Ali a fiscalização não está demorando. Está indo rápido, né? Porque tem vários pontos de fiscalização. Agora, depois disso, existe uma triagem dos ingressos, que é um segundo ponto de fiscalização, né? Depois do raio-x, as pessoas mostram o ticket e seguem para as Vênus, né? Para as arenas... Para as arenas de competição. E a recomendação é o quanto antes você puder sair de casa para se encaminhar para o Parque Olímpico. Você que tem ingresso. Porque eu já entrevistei algumas pessoas aqui que perderam os jogos, né? Por conta da demora na fila. Fernanda, voltamos com você. Obrigada, Ivan. Claro que é o nosso papel orientar e sugerir, né, que os torcedores cheguem sempre com antecedência. Até para evitar confusão, tumulto, enfim. Mas é importante também a gente mostrar essa desorganização, essa confusão que está acontecendo para os organizadores conseguirem tomar uma medida mais rápida possível. Porque isso tem que ser feito muito rápido. E a gente continua buscando, então, uma posição também desses organizadores. Enfim, fato é que, então, tem muita fila na porta do parque, na Arena do Futuro. Como o Ivan Moré falou, muita gente perdeu esse início do jogo entre Brasil e Noruega. E ainda continua passando por aqui, correndo, tentando, né, chegar a tempo de ver o jogo entre Brasil e Noruega pelo handball feminino. Bom, Olimpíada é assim, gente. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Muitos jogos, muitas competições, muitas provas. Vamos, então, com o Rambran Júnior fazer o nosso giro olímpico. Rambran, é com você.